E aí, gente? É, a gente vai assistir ao Rap do Second Time, né? Dos Dez Mandamentos, na paródia do Rap da Katsuki. E amanhã, depois da manhã, a gente vai assistir a paródia dos Gentiles, que é o Rap dos Gentiles, tá? E o Ninja é o Mato e o Mido do Mundo, e esse é o Tempo e o Mato e o Mido do Mundo. Sem enrolação. Vamos lá. Vamos ver. O que é o Mato e 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 o Mato? É não, viu? Melhor dos ganhos de você que façam. Escanou também. Ele salvou o Dreyfus. O que é o Mato e o Mato? É o Mato e o Mato? É o Mato e o Mato. Ele é mais velho que tu jumento E aí gente, pra vocês verem Meliodas quando virou DK, né Meliodas DK de longe Tem um metro e noventa Um escondor Barra Mael Tem dois metros E o Ban tem dois metros e oito Eles são muito altos E agora vamos voltar pro Redo Ah, te falta coração E falta coração Deixa eu ver seu carro aqui Eu acho que o Cacuz vai ser o O Greyhold, pessoal Aquele que é os Demônios Cinza lá Greyhold agora Dormou Dormou Caraca Foi o melhor até agora Ela é muito fraca E aí A minha trajetória é de outra geração O Deu ela é nessa Nós tornamos alegres E sem desrespeitar a mim Nada vai te salvar Você tá falando com a mulher Que pode roubar sua alma O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Dolo é mais fácil que o laxinha Dolo é mais fácil que o laxinha gente Arte 2 Certeza que o Pain vai ser os Eldritch Certeza que os Oblivros Olha essa cara de espanto Os demônios estão passando A destruição pelas terras Todas as mãos levando Cuidado estamos chegando Vingas é o que nós buscamos Já nos corriguem, não venham Describittão me aconselhar Destruí Bittânia com todos vocês Revolcharém o que me dane Pura piedade por tudo que vem Me vingarei pelo nosso rei Me irei casar e ser fora da lei Ensinarei, predarei a vocês Que hora eu cair, Britânia de vez Então você não esquece, falta suas preces Comparado a mim, pega a luz, ação os velhos Vou acabar com suas vidas Faça sumir na minha pista Personalidade divina Almas eram resolvidas Não é punição divina Isso não é chanceiro De uma ser onde o demônio Sempre cai pro céu Consumir com fé, vingança, arcanjo, sal, ré Matar a minha irmã O mundo é tão cruel Quero matar a Elisabeth Vai ser o meu troféu Meu amado é vento Esse é meu momento Pronta pra guerra Serão sentimentos Já visei Não esqueça Vou matar quem entrar Eu amo Louquinha E pulando a natureza Lança lendária Controlo tudo Vida e a morte Do verde é tomando Assassino muito ságico Bem otimista no fundo Sinto o prece escuro Então salvar ninguém Sou mandamento do repouso Pra te saco Morte Inimigos que enfrentaram Estavam sem sorte Após sua morte Sua morte Pode estar eternamente Só demônio revoltado Pegados não derrotados E o plano principal Destruição mundial Não te avisaram Que ressuscitamos Tão cedéus Não mexe com Os testes Manda menos Só demônio revoltado Pegados não derrotados E o plano principal Destruição mundial Qual falta O meu verô De nenhuma fiera Não mexe com Lightman D'amna E o plano principal Chama bem letal Sempre apare que a retenção é bem real Mato todo Sou meu nome Ninguém me vence assim Vou com a dor E não vou parar Pela derriere Eu só prometo Vou lutar Tá com medo A culpa Deixe eu pra suma É com quem Perfure Ou quem Não morri Eu sei Seve free Também Sabe que eu amato De olhar te mato O pecado do Zatão Tem uma cara de locário Falo, falo, falo Mas sabe que é fato O solto é de pecado Não sou paro Com a parede pra cagar Eu vou me rolar É demônio de descrição Eu sou A própria aniquilação E aí pessoal Vou fazer um negócio aqui Vou pausar o vídeo Já volto Voltamos no episódio Quando vai ser a A parte Doidona 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 Tem 20 visualizações De dois dias A gente tá com 20 209 Tem 43 A gente tá com 57 views Na nossa série Tá pessoal Muito obrigado Também Por 825 views 46 likes E 825 views Muito obrigado Gente E foi isso O vídeo Falou